Meus queridos irmãos e amados ouvintes, muito boa noite a todos, dando uma passeada aqui, mais uma meditada na Palavra de Deus, meus irmãos, quero falar um pouquinho aqui da Palavra de Deus, a Palavra é essa que salva, que cura, que liberta, essa Palavra aqui, meu irmão, ela tem poder de transformar traficante em pastor, ela tem poder de transformar prostituta e mãe de família, e ela tem poder de transformar ladrão em pessoa honesta, essa Palavra tem poder de transformar, basta a pessoa querer. Meus amigos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecido, porém pouco apreciado por alguns. Irmãos, olha só o impacto desse versículo, desses dois versículos, por que Deus? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus, no caso é Jesus. Meus irmãos, eu te faço uma pergunta nessa noite, você tem coragem de dar o teu Filho para morrer por uma pessoa que você não conhece? Você tem coragem de dar o seu Filho para morrer no lugar do presidente, do prefeito, de um ladrão, de um assassino, de uma prostituta, de uma homicida, de um vendedor ambulante, de uma pessoa rica, não importa quem seja, você tem coragem de dar o seu Filho para morrer por essa pessoa? Sabendo que essa pessoa não merece que ela fez algo errado, você tem coragem? Deixa que eu respondo para você, você não tem coragem, porque eu também não tenho. Mas irmão, perceba que o amor de Deus conosco foi tão grande ao ponto de dar o Filho dele para a humanidade matar. Aqui no mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 11, fala que ele veio para os seus. Que seus? Ele veio para os judeus, mas os seus não receberam. O que os judeus fizeram? Mataram Jesus na cruz. Mas todo o quanto receber, ele lhe deu o poder de ser chamado Filho de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, você começa a ser chamado Filho de Deus. Por enquanto, quando não aceita Jesus, é chamado de criatura de Deus. O Criador vos fez, mas quando você aceita Jesus, você começa a ser Filho de Deus. Meu amado, Jesus padeceu numa cruz. Deus deu o Jesus, está aqui. Deus Jesus para padecer numa cruz. E eu vou te mostrar aqui como Jesus, meu irmão, padeceu de uma forma meio que ruim. Quando Jesus foi ser tentado no deserto, meus irmãos, percebam uma coisa. Quando ele faz ser tentado no deserto pelo diabo, o diabo diz algo para ele que vem em minha mente aqui agora. Ele fala assim, ó. Se tu prostar de me adorar, eu te darei todos os reinos, porque esses reinos aqui foi tudo me dado. Preste atenção, meu irmão, uma pessoa que não tinha interesse na morte de Jesus ali na cruz, sabe quem era? Eu já falei disso aqui. Era o diabo. No capítulo 2 de São Mateus, a gente fala ali de uma passagem onde Heróide manda matar as crianças de dois anos para baixo, porque não sabia quem era Cristo no meio daquelas crianças. Mas ali em sonho, José foi avisado e fugiu com Maria, levando Jesus quando era bebê. Meus irmãos, quando Jesus era pequeno, o diabo usou o coração de Heróide para que matasse Jesus, mas não conseguiu. Mas quando Jesus ia para a cruz, o diabo, lá no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas também, não queria que Jesus morresse. O foco do diabo era que Jesus o adorasse. Ele disse, se tu prostares a mim, eu te darei todos os reinos desse mundo, porque a mim foi me dado. Ele não queria que Jesus morresse. Ele queria que Jesus pecasse. Porque se Jesus pecasse, eu e você estaria frito, como diz o outro. Meu irmão, olha só, Jesus suportou tudo. Passou fome no deserto, apanhou sendo filho de Deus, foi para a cruz, foi crucificado, ressuscitou e foi para o céu. E ele deixou uma promessa para ti aqui nessa palavra, que deixou várias. Mas eu vou citar um. Aqui no livro de João 14, nesse mesmo livro aqui, ele falou assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Crê-lhe-se Deus e crê-lhe também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Essas são as palavras de Jesus para você que está esperando a volta dele. Ei, Mateus capítulo 24, versículo 30, fala que Jesus vai vir sob as nuvens do céu. E nós vamos subir. Ah, irmão, eu não acredito. Se você não acredita, meu querido, o problema não é meu e nem de Jesus. Mas ele vai voltar da mesma forma. Da mesma forma ele vai voltar, você acreditando ou não. A partir do momento que você começar a crer, você vai receber Jesus no teu coração. E você vai ver. O sofrimento não vai acabar na tua vida. Mas você vai ter alguém segurando a tua mão na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da angústia. E esse alguém é Jesus. Ele te espera nessa noite. Dá um passo para ele, uma oportunidade para si mesmo. Porque Jesus já é salvo. Ele mora no céu. Agora, eu e você temos que ralar para chegar lá. A salvação ele deu de graça. Nós temos que permanecer na palavra para chegar até Jesus, filho de Deus. Que Deus possa dar uma boa noite para você. Em nome de Jesus Cristo. Deixe os teus comentários aí. Deixe o teu pedido de oração aí. Em nome de Jesus.